Opa, Elton, vamos lá. Você pediu um videozinho, eu tô mandando pra você. Troquei a Flybar, troquei a plaquinha do seu V911, arrumei aqui o motor, coloquei um termo-retrate. Vamos ver se ficou legal. Não tava funcionando nada, agora vamos ver. Agora tá legal. Beleza? Fazer o pacote, daqui a pouco eu te mando rastreamento. Um abraço.